De volta, são 11h51 e olha só, gente, câmeras de vigilância flagraram um assalto a um posto de combustíveis em uma UES interior aqui, né, do Amazonas. Olha só, foi no último dia 17, hein, eles chegaram abordando os frentistas, olha só a agressão desses vagabundos aí chegando fortemente amados. Olha o facão da mão do bandido, minha gente. E olha, é um absurdo, o trabalhador, olha só, apontando a arma aí, ó, pisa na cabeça do trabalhador, do frentista que tá ali, né, olha só que grosseria, meu Deus, chuta mesmo, agride mesmo. Olha, muita humilhação, olha só o que a gente tá vendo aí, né, gente. Olha só, isso em Maués, hein, mas a polícia investigou, olha só, investigou e chegou ao grupo que foi identificado pelas câmeras do posto. Ronald Neves Caldas, de 18 anos, ele foi preso e dois adolescentes apreendidos. A detenção dos suspeitos aconteceu aí na manhã dessa terça-feira. Os suspeitos detidos foram apresentados na delegacia de Maués. Aplausos aí pra delegacia de Maués, para os policiais de Maués, que colocaram atrás das grades aí, né, apreenderam esses dois menores e colocaram aí esse outro aí, né, dando exemplo aí pros menores. Às vezes o menor sabe até mais do que o adulto, não sei, olha. Os dois foram apreendidos e o outro foi preso, e o outro foi preso. Vamos mudar de assunto, porque hoje o dia tá pegando fogo, mas agora são 11h53, ó, e a Márcia já tá aqui do lado pra dar um recadinho, um recadinho bom pra vocês, né, Marcinha? Bruninho, Bruno Fonseca é comigo. Olha só, gente, quer uma receita pra perder peso e medidas sem sofrimento? Lipomax Plus e Lipomax Shake. Olha aí esse depoimento. Eu já fiz todos os tipos de dietas malucas pra tentar emagrecer e nada. Até que uma amiga apareceu super magra, me dizendo que tava tomando Lipomax Shake e comprimido, e falou pra eu experimentar. E deu super certo. Eu consegui emagrecer, chegar no peso que eu queria, e agora tô só mantendo. Lipomax é ótimo e me ajuda demais. Viu só? Lipomax Plus controla o apetite, elimina gordura localizada, regula o intestino, e assim você emagrece. Agora, associando o Lipomax Plus ao Lipomax Shake, você emagrece até 5kg ou mais em pouco tempo. E, gente, o Lipomax Shake é super prático. Ele vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. É só adicionar água. Lipomax Plus e Lipomax Shake, a receita pra você perder peso. Ali é Lipomax e você encontra em todas as farmácias do Brasil. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Bruno, é contigo. Obrigado, Márcia. Vem pra cá, porque agora vai gostar que é de polícia aqui no programa da comunidade. Vamos falar de assalto a ônibus, né? Assalto a ônibus. Ontem à noite, um jovem de 23 anos assaltou uma passageira com uma arma de brinquedo. Quem tava dentro do ônibus percebeu que a arma era de brinquedo e foi lá dentro da linha 227 no centro da capital. E olha só, na fuga, olha o que aconteceu. O suspeito foi pego e levou uma surra de outros passageiros. Vamos ver os detalhes com o Jusceli Paiva. Jusceli, conta pra gente. Anderson Moris Dantas. É esse jovem de 23 anos, Bruno, que levou muita porrada ontem à noite lá no centro de Manaus, logo depois que ele e um comparsa assaltaram uma jovem dentro do ônibus da linha 227. Segundo informações de policiais civis aqui do primeiro distrito integrado de polícia, ontem à noite o Anderson e um comparsa que fugiu, eles estavam dentro do coletivo com uma arma de brinquedo que estava enrolada num papel alumínio. E eles estavam só esperando para fazer uma vítima. Quando o celular de uma jovem de 21 anos tocou, foi no momento em que o Anderson anunciou o assalto. A jovem, claro, não reagiu, passou o aparelho celular. Só que quando o Anderson e o comparsa fugiram, outros passageiros detiveram o Anderson. Está aí o resultado, como nós vimos, agora pela manhã, a chegada dele aqui no primeiro DIP, depois de ter feito exames de corpo de delito lá no Instituto Médico Legal. O Anderson, ele foi preso pelos policiais que fazem o policiamento turístico lá no centro de Manaus e foi trazido aqui para o primeiro DIP, onde foi autuado em flagrante pelo crime de roubo. Ainda na tarde desta quarta-feira, ele deve seguir para uma audiência de custódia no Fora Enoque Reis, na zona sul aqui da capital. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. Se não apanha em casa, apanha na rua. Aí vai preso, vai preso, depois vai solto e continua fazendo a mesma coisa. A mesma coisa, infelizmente. Vamos voltar ao vivo com o Emerson Santos, que está lá na Matinha, nesse momento, lá na Constantino Nery, acompanhando a paralisação desavisada do transporte coletivo, que já chega à Arena da Amazônia. Ele está lá na passagem de nível da Constantino Nery, já desceu, e ele vai trazer as primeiras informações para a gente. Oi, Emerson. Pois é, Márcia e Bruno, eu estou aqui nessa avenida aqui. Olha só a condição dessa avenida, completamente parada, completamente aqui no Terminal 1, aqui nessa via aqui. Os ônibus todos parados, como você realmente falou, desde a Arena da Amazônia até o centro, está Constantino Nery, está completamente parada. E a população aqui, como você está percebendo aqui, olha a quantidade de pessoas que estão indo para os trabalhos, está indo aí para o seu trabalho, para a escola. Olha só, as pessoas, tentei falar com algumas pessoas aqui, as pessoas não quiseram falar, né? Estão revoltadas, porque não sabiam dessa paralisação, foram pegas de surpresa, e... Ah, é mesmo, desceram dos contínuos dos ônibus indo para... A conta das pessoas, olha que foram gravadas cedo. Olha só, vários ônibus de várias linhas estão completamente paralisados ali pelo centro da capital, ali indo para Constantino Nery. Avenida Constantino Nery, os ônibus estão paralisados. Os nossos repórteres estão acompanhando nesse momento a movimentação de como está tudo. A gente está até vendo nesse momento aí, ó, um trabalhador ali, ó... Indignado. Indignado e gritando com a nossa equipe, falando, né? Gritando para a nossa equipe, né? Ele não está gritando com a nossa equipe, está gritando para a nossa equipe. Mostrando a indignação de como é sair de casa, pagar os R$ 3,80 e do nada, sem ser avisado... Numa das tarifas mais caras do país. Sem ser avisado, o ônibus para... Como é que eu vou para o trabalho? Como é que eu vou? A gente está vendo ainda há pouco o Emerson acompanhando aí, muitas pessoas andando indignadas. Olha aí, ó... A gente sabe que dentro desses ônibus tem pessoas que estão indo para o trabalho, tem pessoas que estão indo para a consulta, a gente sabe que o Serviço Público de Saúde marca a consulta para um mês, dois meses. Tem pessoas tentando levar auxílios para a escola e simplesmente estão ilhadas. Estão ali, ó, ilhadas nesse momento em que a categoria do sindicato, em que a categoria de rodoviários paralisou sem qualquer tipo de autorização judicial. A gente vai pegar outras imagens agora ao vivo, ó, você está acompanhando as imagens também gravadas mais cedo, de até onde está o engarrafamento de Ana Constantino Nery. Você está acompanhando as imagens aí? Olha só, até... até onde a gente perde a vista, né? Já passou da Arena da Amazônia, nós estamos acompanhando as imagens, você está vendo ali aquele bolo de carro do lado esquerdo, o outro lado está fluindo, mas esse lado aqui esquerdo você está acompanhando que os carros estão paralisados. Gente, infelizmente não tem hora para acabar essa paralisação. Nós estávamos recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente da agência reguladora do município, Fábio Alho, que já antecipou o pronunciamento da prefeitura, ele estava aqui representando a prefeitura por meio da agência reguladora, dizendo que qualquer paralisação é ilegal e que a prefeitura, juntamente com o Sinetran, vai tomar as medidas judiciais cabíveis. Quais são elas, Bruno Fonseca? Multa, multa, pena de multa para quem está com os carros parados. Multa para o sindicato e a gente espera aí que essas providências sejam tomadas porque a gente vê a população passando por uma situação bem complicada e essa paralisação se deu porque hoje seria o julgamento de um dissídio, de um aumento, de um reajuste salarial por meio de um dissídio no Tribunal Regional do Trabalho e a desembargadora que estava responsável por fazer esse julgamento acabou pedindo vistas do processo. Para você que está aí do outro lado entender, a sessão de julgamento está instalada. Os desembargadores precisam proferir um voto, precisam proferir uma decisão. A partir do momento que qualquer um dos desembargadores pede em vista dos autos, a sessão é interrompida imediatamente e o julgamento não acontece. Só para você que está aí do outro lado, que não tem obrigação de saber o que é direito, o que acontece em uma sessão de julgamento do Tribunal Regional do Trabalho, é isso que acontece. Quando o desembargador pede vistas, tem que interromper o julgamento na hora porque não dá para julgar se um desembargador ainda precisa analisar o processo, que é isso que ele faz. Ele pede para ver o processo, precisa analisar o processo para poder emitir seu voto. Então essa foi a motivação dessa paralisação de hoje do sindicato dos rodoviários. Meio dia em Manaus, meio dia em um, já virando o relógio, a gente se depara com essa situação aí que já dura por mais ou menos uma hora essa paralisação dos rodoviários com o transporte público aqui da capital. E agora a gente vai para o destaque de polícia porque durante a madrugada, dois homens de 21 de 28 anos foram presos na zona leste com 10 tabletes de cocaína. Foi aí depois de uma perseguição dos policiais da roca. É, e quem foi acompanhar todos esses detalhes e traz para a gente aqui na tela outras informações é o Juscelio Paiva. Fala, Juscelio! Márcia, durante a manhã dessa quarta-feira, os peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas vistoriaram todo o veículo, esse Gran Siena, envolvido na ocorrência durante a madrugada aqui na zona leste de Manaus. Foi depois que os policiais militares da ronda ostensiva Cândido Mariano avistaram esse carro que estava com dois homens dentro em atitude suspeita aqui na zona leste de Manaus. Os policiais então tentaram fazer uma abordagem quando os suspeitos fugiram e houve aí uma perseguição. Então, durante a perseguição, os dois homens que estavam no veículo, eles atiraram contra os policiais militares da ROCAM que revidaram. Os dois suspeitos, o João Felipe Carvalho de Castro, de 28 anos, e o Andrei Correia Pereira, de 21 anos, eles estavam dentro do carro fortemente armados. Foram encontrados com eles uma escopeta calibre 12 e dois revólveres, um calibre .38 e também um calibre .32. Todos estavam municiados. E também, além das armas, dez tabletes de cocaína estavam dentro do veículo. Por isso, eles tentaram fugir tanto da polícia, mas não conseguiram. Foram presos e ainda saíram machucados. Tiveram que ser levados até o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus. E depois disso, eles foram apresentados aqui no nono distrito integrado de polícia, onde foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e também roubo. E ainda aí, ó, se envolveram no tiroteio com os policiais da ROCAM. Nenhum deles saiu ferido, nem policiais e nem os suspeitos. Só saíram feridos por conta da batida e o prejuízo vai ficar também para o proprietário desse carro aqui, que teve o carro que ficou nessas condições. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Jocely, pelas suas informações. Daqui a pouco tem mais destaque de polícia. A gente muda um pouco de assunto agora, vai falar de coisa boa. São dois e três. A Márcia já está aqui do lado na nossa copa, né, Marcinha? Boa sal, porque quem vai comer hoje serei Joe. A Ed está aqui, a gente já está aqui com um pouquinho do prato preparado. Olha aqui, ó. Pega a caneta, pega papel, que daqui a pouco a gente vai começar a fazer essas receitas super maravilhosas. A gente já tem uma aqui mais ou menos pronta, né, Ed? Isso mesmo. Pronta, na realidade. Daqui a pouco ela vai ensinar a montar o outro prato. É daqui a pouquinho, depois do intervalo, não se esqueça de ligar também, que além do nosso quadro Menino Saudável, também tem prêmios pra você que tem do outro lado. Dois Vale Almoços, lá no Ed, Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Ligue 3307-3950, a gente vai, mas volta já já.